Olá pessoal, preparamos mais um vídeo para vocês com muito carinho. Selecionamos vários trechinhos de coros infantis e infantos juvenis incríveis. Assista até o final. Vamos começar com um coral francês chamado Le Petit Chantère de Saint-Marc, com crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos. São demais. Perceba que cantam bem paradinhos e o som é lindo. Por outro lado, veja o coral australiano chamado Wonder Woman Voices, com crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos. Totalmente diferente do coral francês, o australiano tem muito movimento e percussão corporal. Cantam com performance espetacular. Na próxima comparação que a gente vai ter, teremos um primeiro vídeo com o vídeo da palavra cantada. As crianças estão cantando ao mesmo tempo, uma mesma melodia, todas juntas. Reparem nisso daí, nesse aspecto da música. Em outro vídeo, a gente vai ter crianças também, do coro sinfônico da Paraíba, cantando coisas complementares. Uma mesma música, só que com vozes diferentes, várias vozes ao mesmo tempo. Reparem então nessas duas diferenças muito importantes. A história da história da Bíblia, que neve e sol, todo o povo do Japão saberá. Na música, há uma infinidade de estilos, não é mesmo? Sertanejo, rock, funk, música clássica, gospel, pop e por aí vai. No canto coral não é diferente. Os vários estilos influenciam o jeito de se vestir, de se movimentar e, principalmente, a sonoridade. E é isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção nos dois trechos que eu vou apresentar para vocês. No primeiro, a gente vai ver os meninos do King's College e eles vão cantar uma obra do século XVII. Ouçam com atenção, ouçam como eles cantam com um som cristalino, leve. No segundo vídeo, a sonoridade vai ser totalmente diferente. É um coro de crianças e adolescentes cantando uma música atual. Vozes mais enérgicas, intensas, como o estilo pede. Os corais do mundo inteiro apresentam músicas que vão desde o folclore do seu país até arranjos de canções de compositores locais. Esta prática ajuda na valorização da cultura, dos estilos musicais, da língua de um país e até mesmo das danças tradicionais. Nestes exemplos, vamos prestar atenção em qual idioma está sendo cantado e se alguma outra coisa na apresentação mostra a cultura daquele grupo. Vamos aos vídeos? O que é a gente vai pra vocês? O que é isso? No exemplo do coral infantil da Uganda, vemos e ouvimos as crianças cantando em idioma e inglês e se expressando através da dança, dos instrumentos musicais da banda e dos figurinos usados na apresentação. No exemplo das crianças indígenas, ouvimos o idioma Patoran e vemos as vestimentas típicas daquela etnia. O nosso último exemplo está muito pertinho da gente, feito pelos alunos e alunas do coral juvenil do Guri, capital grande de São Paulo. Nele o coro está cantando a capela, a três vozes, barítimos, sopranos e contratos, acompanhado apenas de percussão. É uma música que chama Embolada do Tempo, muito brasileira, uma embolada de coco do Aceu Valença. Vamos ver como é que o coro se virou? O tempo não tem parada, o tempo não tem parada, 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 Música 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 Música